Começamos mais um programa mongolades em ação e aqui hoje entrevistando o Matheus, Matheus pode entrar ai Matheus. Entra ai, senta ai, fica em casa. Que que você foi chamado de fi de cu? Fi de cu não! Foi, você foi chamado de fi de cu? Você foi chamado de fi de cu? Fi de cu não! Pera! Fi de cu não! Calma, ô segurança! Ah tá, rapaz, espera. De cu não! De cu não! Pergunta! Pergunta! Eu estou te perguntando o que que você acha que aquele indivíduo te chamou de fi de cu? O que que você acha sobre isso cara? Ele é todo fodido. E tem que ter, e você sabe que sim, o que que você vai fazer se vai entrar na justiça ou vai? Logo no braço! Logo no braço! No braço! Sabe um copo que tem a bola! Não é? Calma, calma, calma. Logo que tem a bola! Sabemos dormir, claro! É, Fi de cu! 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 Fi? Fi! Tony